Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, também está comigo meu pai, ele veio comigo, saí ontem de 9 horas da noite lá de Santa Maria da Boa Vista, chegamos aqui hoje pela manhã, às 7 da manhã, e a passagem já está comprada para daqui a pouco voltar de novo, porque o trabalho lá não para, para a glória de Deus, eu quero agradecer a irmã Iracy, a confiança, o carinho, o convite da senhora não é um convite, é uma convocação, e para nós é uma alegria estar aqui juntamente com a irmã Rosa, com as amadas irmãs, irmã Roberta, Rebeca, as irmãs Rosa, irmã Luciana, Deus abençoe a todos, a oração de vocês tem chegado ali no sertão, e o sertão tem sido abençoado para a glória de Deus, até frio está fazendo no sertão, aleluia, livro do profeta Daniel, capítulo 6, eu quero também deixar minha saudação a minha esposa, irmã Elizabeth, e as minhas filhas, Aqsa, Raquel, que o nome dela é por causa do congresso, eu preguei aqui no congresso sobre aquele tema de Aqsa, e foi no período que Aqsa nasceu, e aí ficou o nome Aqsa, Raquel e Ana Clara, Amém? Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10, assim diz a palavra do Senhor, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, quem diz amém, irmãos? Com autorização da nossa irmã Iraci, vamos orar ao Senhor, em gratidão a Deus por essa palavra, e pedindo a Deus a misericórdia, para que aquilo que Ele colocou no meu coração, eu possa entregar com toda a fidelidade para a glória de Deus. Pai bendito, Deus eterno, eu quero o Senhor te louvar, eu quero Deus te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde, nesta live especial, onde temos sentido a Tua presença de forma poderosa, aqui neste lugar, Pai, que as comportas dos céus estejam abertas, Tu sabes o quanto somos dependentes de Ti, abra a porta da palavra, abençoa, Senhor, a Tua igreja, Tuas filhas que estão envolvidas com este tão belo trabalho, nossa irmã Iraci, nossa irmã Rosa, nossa irmã Roberta, as demais irmãs que lhe auxiliam, continua dando força e graça, Deus a Tua obra em todo o estado, como também, Senhor, a Tua obra missionária, Deus, as vidas que estão assistindo esta live, que elas sejam tocadas de uma forma toda especial, e que o Teu nome seja glorificado, confirma este trabalho, e glorifica mais uma vez o Teu nome, e que venhamos diminuir, e que o Senhor cresça, e apareça para a glória do Teu nome, é isso que nós pedimos, Senhor, e crendo, já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos, aqui no capítulo 6 do livro de Daniel, há uma mudança de governo, se as irmãs perceberem, o final do capítulo 5 do livro de Daniel é marcado pela queda do reinado de Belsasar, e a Bíblia diz que o novo governo, ele começa a tomar conta da Babilônia, agora o império, medo persa, ele assume o comando, antigamente no governo da Babilônia, de Belsasar, o rei, ele era absoluto, o que ele falava, o que ele decretava, estava decretado, o que ele revogava, estava revogado, porém, o império medo persa, ele é diferente do império babilônico, porque onde este governo agora, medo persa, ele se age, ele se domina através de lei, e o rei, ele é escravo da sua própria lei, o rei do império medo persa, ele não podia revogar a lei, ele tinha que se submeter à lei. E aqui, no capítulo 6, nós vemos uma das narrativas bíblicas mais conhecidas, que fala sobre um período, um momento da vida do profeta Daniel. Neste período, Daniel está vivendo um tempo muito especial. Daniel, aqui, no capítulo de número 6, ele não é mais aquele jovem que entrou na Babilônia com aproximadamente 16, 17 anos de idade. Aqui, no capítulo de número 6, Daniel já é um ancião, um experiente ancião, um homem que tinha passado por várias posições assumidas ali na Babilônia por Daniel. Daniel, ali na Babilônia, já havia sido superintendente, Daniel, ali na Babilônia, já tinha sido chefe dos magos, Daniel, ali na Babilônia, já tinha sido conselheiros de reis. Agora, Daniel está vivendo um momento mais sublime de todo o período que ele passou no cativeiro babilônico. Daniel já tinha tido várias e diversas posições e ali, Daniel, agora, já é um ancião, mas um ancião maduro, um ancião que tinha não só histórias políticas dentro da Babilônia, mas Daniel também tinha experiências sublimes com Deus. Daniel era um homem maduro, era um homem que tinha vivenciado experiências não apenas de ouvir falar, mas ele mesmo havia experimentado o poder de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus. E quando a gente tem uma experiência sublime com Deus, não é qualquer coisa que nos abala. Quando nós temos uma experiência com Deus, é como se nós ficássemos com a casca dura, suportamos até o insuportável e até alguém fica interrogando e perguntando, como pode ele suportar, como pode ela suportar? É porque Daniel tinha experiência com Deus. Daniel já tinha experimentado a fidelidade de Deus para com ele, para com Daniel. E neste longo período que Daniel estava vivendo na Babilônia, desde quando ele chegou na Babilônia e decidiu não comer as iguarias do rei, muitas, muitas experiências Daniel teve. Olha para tua irmã, olha para o teu irmão e diz assim, coisa boa é ter experiência com Deus. Algumas vezes chegamos na vida de alguém, em momentos sublimes, em momentos de exaltação, em momentos de honra, em momentos de destaque, que essa pessoa possa estar vivenciando. E achamos que a vida toda daquela pessoa se resume a este momento sublime que esta pessoa está vivenciando. Mas diga-se comigo, você me vê hoje aqui, mas a minha vida não se resume a este momento. Há muita coisa que eu vivi. Aleluia. Alguém olhava para Daniel com seus destaques. Alguém olhava para Daniel com as suas experiências e com as suas posições e pensava que Daniel era apenas aquilo. Mas diga-se comigo, Daniel tinha uma história. Você tem uma história. Aleluia. Alguém pode olhar e ver apenas um momento, mas Deus vê toda a história. Alguém pode olhar e ver apenas a cabeira de destaque, mas Deus nesta tarde está dizendo, eu contemplo toda a história. Alguém pode olhar para Abraão e Lima e ver essa coisa bela, mas Deus está dizendo assim, eu vejo a história. Alguém pode olhar para vocês, irmãs, com as cães brancas e não entender, mas Deus está dizendo, eu vejo a história. Alguém pode olhar para vocês, irmãs, com as cães brancas e não entender, mas Deus está dizendo, eu vejo a história. Para ele ser exaltado de forma sublime pelo rei Dário ou Dario, Daniel já tinha vivenciado muita coisa. No versículo 1 do capítulo de número 6 de Daniel, a Bíblia diz que Dario constitui 120 homens. Até aí, nenhuma dificuldade, 120 pessoas que assumem o mesmo lugar, que tem o mesmo título e a mesma função. Mas Dario, ele não para por aí, no versículo de número 2 do capítulo 6 do livro de Daniel, a Bíblia diz que no meio dos 120, Dario ainda separa três oitos para três outras pessoas, para colocar acima, superior aos 120. E o pensamento de Dario era não querer sofrer prejuízo econômico. Quanto mais pessoas ele estivesse trabalhando próximo a ele, nas províncias, isso iria evitar que ele tivesse prejuízo, que ele sofresse perdas financeiras. E ele coloca três pessoas. E entre as três pessoas está Daniel. E até agora, não há dificuldade. Não há problema nisso, porque Daniel seria mais um entre os três. Daniel teria a mesma posição no meio dos três. Quando você está em uma posição que aparentemente é igual aos outros, você não terá muitas dificuldades na vida. Se todo mundo olha para você e lhe vê igual a ele, você não vai ter problema. Ser igual não traz problema. Ser igual não traz dificuldade. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ser diferente traz problema. Ser diferente traz dificuldade. Daniel, apesar de estar na mesma posição dos outros dois, ele tinha algo que o diferenciava. Ele tinha o espírito excelente. Aleluia. A posição pode ser a mesma. O salário pode ser o mesmo. Mas o espírito, ah, era diferente. E quem tem o espírito excelente, não fica desapercebido por muito tempo. E o que foi que aconteceu? Daniel começou a se destacar diante daqueles 122 homens. E quando o Daniel começa a destacar-se, a dificuldade começa. A partir do momento que você começa a ser a diferença, no ambiente em que você está inserido, as dificuldades começam a aparecer. escutem isso que o espírito santo fala conosco aqui esta tarde. Você só está passando pelo que você está passando, por causa do espírito que está em você. Você só passa por esta perseguição e esta dificuldade, porque você é diferente. E a diferença, o espírito de excelência que havia em Daniel, fez com que aqueles outros, que eram iguais, começaram a querer destruir Daniel. Porque além de Daniel ter um espírito de excelência, eles começaram a saber o pensamento do rei a respeito de Daniel. E eles começaram a observar a Daniel. Eles começaram a procurar em Daniel algo que pudesse prejudicar Daniel. Mas, ao vasculhar a vida de Daniel, a procurar a vida toda de Daniel, diga-se comigo, não encontraram nada. Porém, irmãos, eles perceberam que Daniel tinha uma rotina. Durante o dia, Daniel orava três vezes. Só que Daniel não tinha uma oração qualquer. Não era uma oração tímida. Não era uma oração escondida. A Bíblia diz que Daniel, três vezes ao dia, abria a janela para a banda de Jerusalém. E começava a orar. E orava pela manhã. Orava à tarde. E orava à noite. Alguém gostando, janela aberta. Alguém não gostando, janela aberta. Alguém aprovando, janela aberta. Alguém aplaudindo, janela aberta. A janela está aberta ou está fechada? Tu estás com espírito de ousadia ou com espírito de timidez? O Espírito Santo de Deus, nesta tarde, ele diz, não há tempo de ficar com a janela fechada. É tempo de abrir a janela. É tempo de se expor. Alguém gostando ou não gostando. Se exponha. Porque você é responsabilidade minha. Não tenha medo de se expor. Você é responsabilidade daquele que manda. Não tenha medo de executar a sua ordina. Você é responsabilidade daquele que tem o controle do céu. Controle da terra. Manda. E não é dominado. Janela aberta. E oração de manhã. Oração à tarde. Oração à noite. Dobram seus joelhos, Daniel. E ora. E aí a Bíblia diz. Que os 120 ou 122 se reúnem aliados uns aos outros. E vão até a presença do rei. E eles levam uma sugestão ao rei. Para o rei criar um edito. Para que num período de 30 dias. Não se invoque nenhum Deus. Senão ao rei Dario. O rei pensa que eles estão querendo fazer um favor para ele. O rei pensa que eles estão querendo louvar ele. Querendo exaltar ele. Então o rei assina aquele edito. Quando Daniel soube do edito. Versículo 10 do capítulo 6. Daniel diz. Que quando Daniel ouve o edito. Sobre a proibição de invocar. A outros deuses. No período de 30 dias. E a desobediência desse edito. Levaria o infrator. Para ser lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel. Fica sabendo. Parece que estava na hora. De uma das orações dele. Eu não sei se Daniel fica sabendo do edito pela manhã. Eu não sei se Daniel fica sabendo do edito pela tarde. Eu não sei se Daniel fica sabendo do edito pela noite. Mas eu sei de uma coisa. Quando Daniel sabe do edito. Parece que eu estou vendo. Está na hora da oração. Eu vou para casa. Mas e o edito? Não tem problema. Eu vou abrir a janela. Daniel entra em sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para a gente aqui esta tarde. Para você que está aí assistindo. As adversidades não pode desequilibrar quem tem convivência com Deus Todo-Poderoso. As adversidades não desestabiliza quem tem história com Deus. É tempo de pessoas com intimidade com Deus. É o fogo pegando lá fora. É as setas sendo lançadas. É os editos sendo preparados. E você dizendo. Não fiz negócio com edito. Não fiz negócio com rei. A minha rotina. Ninguém vai mudar. A minha rotina é de oração. Pode preparar o edito. Eu vou continuar orando. E eu fico a vontade de falar isso aqui em Abraão e Lima. Porque quando prepararam o edito. Disseram. Fecha as igrejas. Não pode orar. A igreja foi para a rua. E disse. Pode preparar o edito. Mas a igreja não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Diga para sua irmã. Diga para seu irmão. As adversidades. Não podem. Mudar. Tua rotina. Aleluia. Edito do inferno. Não pode mudar. O teu relacionamento com Deus. Edito do inferno. Não pode mudar. Tua história com Deus. Edito do inferno. Não pode desestabilizar. Você. Continua. 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 Satanás dizendo. Vai morrer. Vai se acabar. Que eu morra. Mas a minha intimidade não será interferida. Dá para você levantar a mão para o céu e diga assim. Que eu morra. Olha. Levanta a mão para o céu e diga assim. Que eu morra. Mas a minha intimidade com Deus. Ninguém interfere. Ninguém interfere. Não tem presidente. Não tem governador. Não tem prefeito. Não tem homem. Não tem anjo. Não tem demônio. Que impeça. O meu momento com Deus. O meu momento com Deus. O meu momento com Deus. Deixa eu dizer algo para você aqui esta tarde. O edito da terra. Não vai interferir. No edito do céu. Vou dizer de novo. O edito da terra. Não vai. Interferir. No edito do céu. Quando Daniel soube. Do edito da terra. Do edito de Dario. Diz a Bíblia que ele foi para casa. Falar. Com Deus dele. E detalhe. Com a janela aberta. Era como se ele estivesse dizendo. Referente. Ao meu relacionamento com Deus. Ninguém interfere. Nem rei. E nem edito. De rei. Daniel foi para casa. E fez o que costumava fazer. Detalhe irmãos. Olhe para cá e perceba aqui uma coisa. Daniel. Daniel. Ele tinha várias opções. Daniel poderia dizer. O período é de 30 dias. Dá para eu suportar 30 dias. Eu vou ficar sem orar esses 30 dias. Depois dos 30 dias. Eu volto a orar. Ele poderia fazer isso. Mas diga comigo. Ele não fez. A segunda opção que Daniel poderia ter tido. Era mudar o jeito de orar. Daniel poderia orar em pensamento. Só em pensamento ele podia orar. Por exemplo. Podia ou não podia? E ninguém ia saber. Daniel podia entrar também nos seus aposentos. Fechar tudo. E ninguém ia saber. Irmãos. Escutem isso. Daniel não foi para a cova. Apenas porque orava. Não. A Bíblia diz. Daniel capítulo 6. Versículo de número 10. A última parte. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus. Como também antes. Costumava fazer. Daniel não vai para a cova apenas porque orava. Daniel vai para a cova. Porque ele manteve um costume espiritual intocável. Diga para você mesmo essa tarde. Eu preciso. Manter. O meu costume. Custe o que custar. A Bíblia diz que o costume de Daniel era. Orar. Com a janela aberta. De joelho dobrado. Três vezes ao dia. E se alguém percebeu. Ele não orava. Com o pensamento. Eu creio. Que ele orava gritando. Shalom. Adonai. Jeovagire. Aleluia. Ninguém vai alterar a minha rotina com Deus. Receba essa palavra esta noite. Esta tarde. Continue sua rotina com Deus. Independente do levante. Independente da perseguição. Independente da inveja. Independente do edito. Continua. 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 A janela vai permanecer aberta. O joelho vai permanecer no chão. Ninguém vai mordar a nossa rotina com o nosso Deus. A Bíblia diz que a profetisa Ana. Depois de sete anos de casada. Ficou viúva. E a Bíblia diz que a partir daquele momento. A rotina dela era ir para o tempo. Todo dia. E alguém olhava e dizia. Para que isso Ana? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Até que um dia. Quando Ana entrou. Algo sobrenatural estava acontecendo. O sacerdote estava com um menino. Mas não era com qualquer menino. O sacerdote estava com um menino. Que o profeta Isaías vai dizer. Que o nome dele é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Receba essa palavra profética. A tua rotina. Vai fazer você ver. O que ninguém vê. A tua rotina. Vai fazer você perceber. O que ninguém percebe. A tua rotina. Vai fazer você pisar. Onde ninguém pisa. Continua. 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 Parece que é mais um dia. Parece que nada muda. Mas vai chegar uma hora. Que Jeová chega. No meio da rotina. E diz para você. Valeu a pena a rotina. Dá para pegar na mão de alguém. Quinta-se aí. Vai valer a pena essa rotina. Vai valer a pena essa rotina. De terça. De quinta. E de ensaio. E de tanta coisa. E consagração. Evangelismo. Entre. Entre. Estou aqui. Esta tarde. E está dizendo. Não vai ser em vão. Diga aí. Diga aí. A tua rotina. Não vai fazer em vão. Não vai ser em vão. Não vai ser em vão Alguém está lá Estou sentindo Jesus Aqui esta tarde Tem gente pensando Que a rotina de Daniel É mera religiosidade Tem gente pensando Que a tua rotina É mera religiosidade Mas assim diz o Senhor A tua rotina Mexe com o céu Mexe 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 Receba esta palavra A tua rotina está movendo com o céu Por causa da tua rotina A cova é fechada Por causa da tua rotina A laço é quebrado Por causa da tua rotina A porta é aberta Diga se me ajude Jesus A manter a rotina É fácil irmã manter a rotina É tanta coisa Que a gente precisa Renunciar Para manter a rotina É tanta coisa Que a gente tem que abrir mão Por causa da rotina Por causa da rotina Veja só Numa tarde como essa Você podia estar em tantos lugares Talvez você recebeu tantos convites Mas para manter a rotina De mulher de comissão De mulher de obreiro De crente em Jesus Você abriu mão de tanta coisa Tem gente aí que veio com dor Tem gente que veio segurando no braço da outra Para não cair Talimã não lisses Talimã Maria Alexandre Que a gente pode olhar e dizer assim Já tem serviço prestado Já podia ficar em casa Daniel não é um jovem aqui não Daniel já era um velho Irmã Rosa Com mais de 80 anos Mas com mais de 80 anos Mantendo a rotina Mantendo a rotina Mantendo a rotina Mantendo a rotina Há um bálsamo do céu aqui esta tarde E nesse bálsamo tem força Para você manter a rotina Satanás tem lutado Para você não manter essa rotina Mas nesta tarde Eu vejo pelos olhos da fé Força descendo Graça descendo Ânimo descendo Resposta descendo Recebe de Deus Recebe de Deus Ainda não vai parar Ainda não vai recuar Ainda não vai retroceder A história vai continuar Ai Daniel Alguém está incomodado E dizendo Vamos tirar esse velho dali Oh meu Deus Aleluia Aleluia Alguém viu A rotina de Daniel Sempre tem alguém que vê a nossa rotina Não pense que não Sempre tem Foi hoje não? Foi? O que foi que houve? Como é que tu sabe que eu não fui? Mas eu sei Todo dia essa hora você passa por aqui É tanta gente Te acompanhando É irmão Alguém viu o hábito De Daniel E foram diante do rei Ele chegou diante do rei E veja como ele chega diante do rei irmão Ele chega diante do rei Não dizendo que Daniel Era um dos três principais Não Eles não chegam dizendo para o rei Que Daniel Era um dos superintendentes Não A bíblia diz que eles chegam diante do rei Desmerecendo Toda a história de Daniel Porque aqui Daniel já é um ancião Cheio de história Dentro da Babilônia Mas veja como eles chegam diante do rei Veja aí Versículo número 13 Do capítulo 6 Então responderam e disseram diante do rei Daniel Aquele que foi transportado De Judá Que assinaste antes Três vezes por dia Faz oração Como é que ele diz Daniel Aquele exilado Daniel Aquele estrangeiro Daniel Que está por aqui A gente nem sabe porque ele tem essa posição Porque ele é estrangeiro Ele é escravo Ele é cativo Irmãos Daniel já tinha sido tanta coisa Daniel já tinha sido Tanta coisa que eles poderiam lembrar Ali Mas a bíblia diz que eles fazem questão De lembrar Do primeiro estágio de Daniel Só que esse primeiro estágio de Daniel Já passou Mais de 50 anos Mas eles colocam o primeiro estágio de Daniel Para desmerecer A história de Daniel Eles dizem Aquele transportado de Judá Aquele exilado Aquele cativo Só esqueceram de dizer Aquele profeta Aquele profeta De Deus Aleluia Daniel já havia sido prefeito Na Babilônia Daniel já havia sido Conselheiro De rei Na Babilônia E alguém quer desmerecer A história De Daniel Vai para cá Quantas pessoas Tentam Desmerecer A tua história Eu conheço Você Rapaz Eu sei De onde Tu vies Eu acho lindo E mãe Nassim Me permita Quando a senhora diz Aqui na live Eu vim de tal lugar Eu sou de tal lugar Uma vez eu vi a senhora Dizendo assim Eu vim até da favela E alguém pensa Que é vergonha Não Pelo contrário É glória Para Deus A tua história Alguém quer desmerecer Mas quando começa A contar a tua história Alguém tem que se curvar E dizer Só podia ser Deus Só podia ser Deus Só podia ser Deus É cativo E agora é príncipe É exilado E agora é príncipe Era escravo E agora é príncipe Porque Deus Porque Deus quer Alguém quer desmerecer A tua história Pensando que isso Vai desqualificar você Mas quando alguém Relembra a nossa história Como começou isso Não nos diminui Pelo contrário Isso aumenta O nosso testemunho Aumenta o poder De Deus Na nossa vida Aquele lá Eu sei de onde vem Aquela lá Eu sei de onde vem E está lá na frente É E é a dirigente É Que bom que saibam De onde você veio Que bom que saibam A tua história Para fazer valer Aquilo que o apóstolo Paulo disse aos coríntios Mas Deus escolhe As coisas loucas Deste mundo Para confundir As sábias Deus escolhe As coisas que não são Para confundir As que são Porque Ele é Deus Um dia Daniel veio Exilado de Judá Mas agora Daniel é Profeta de Deus Mas vamos andar Porque a hora Já pede prudência Quando Ele sabe Que quem estava Quebrando O Edito Era Daniel A Bíblia diz Que o rei Amava Daniel O rei tinha Planos A respeito De Daniel De colocá-lo Sobre todo o reino No versículo De número 14 A Bíblia diz Que o rei Trabalhou o dia todo Até o pôr do sol Até o pôr do sol Irmãos As pessoas São limitadas Em seus recursos Para tentar Nos ajudar Tem coisas que As pessoas Não fazem Por nós Não é porque Elas não querem É porque elas Não podem A Bíblia diz Que o rei Foi Até o pôr do sol Querendo livrar Daniel Da cova Dos leões A Bíblia diz Que ele Trabalhou Até o pôr Do sol Para livrar Daniel Da cova Dos leões Ou seja O rei Foi Até o seu limite Mas escute isso Esta tarde Porque Jesus Está falando Conosco Quando alguém Chega no seu limite Na tentativa De nos ajudar A Bíblia diz Que Jesus disse Eu trabalho Até agora E o meu pai Trabalha Também A Bíblia Diz também Que desde Antiguidade E não se viu Um Deus Semelhante Ao nosso Que trabalha Por aqueles Que nele Espera Daria Eu só podia ir Até o pôr Do sol Nosso Deus Não Nosso Deus Entra na noite Nosso Deus Entra na madrugada Conosco Quando o socorro Terreno Cessa Aí o céu Começa A se movimentar Ao nosso Favor É melhor Ter o socorro De Dario Ou ter o socorro De Deus Olha pra tua irmã E diz assim É melhor ter o socorro De Dario Olha o teu socorro De Deus Responda 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 E por que tu estás Olhando pra Dario E por que tu estás Esperando de Dario Procure Daniel Dizendo Me ajuda Rei Me socorre Rei Me livra Rei Procure Procure Uma palavra De Daniel Antes de entrar Da cova Procure 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 no versículo 13 Procure no versículo 14 Procure no versículo 15 Daniel dizendo assim Faça isso comigo Não rapaz Não me joga não Eu sou gente boa Procure Ele me diz Nossa senhora Pare de se humilhar Pra quem não é digno Da tua humilhação Pare de se prostrar Pra quem não é digno Do teu prostramento Vá pra cova De cabeça erguida Porque Alemanto Que me teó Porque Alaboremi Oceá Porque a tua vida Não está na mão de Dario A tua vida Não está na mão de rei A tua vida Não está na mão do Edito Se Jeová Permitiu entrar na cova Se ele quiser Que você morra Você morre Mas se ele quiser Me livrar Ele me livra Agora me prostrar Pra homem Eu não me prostro Me prostrar Pra quem me colocou Na cova Eu não me coloco Eu vou pra cova De cabeça erguida Dá pra você Essa palavra Diga assim Pra sua irmã Vá pra cova Vá pra cova Mas não vá chorando Me engano não Nem reclamando não Vá de cabeça erguida Vá de cabeça erguida Que trouxeram Que trouxeram a Daniel E o lançaram E o lançaram na cova Eu sei que você Eu sei que você não serve A esse Deus Por conveniência Não Eu sei Que tu serve A esse Deus Continuamente Eu sei Que tu serve A esse Deus Quando tu está No monte Eu sei Que tu serve A Deus Quando tu está No vale Eu sei Eu sei Que tu serve A Deus Quando tu está No banquete E eu sei Também Que tu serve A Deus Comendo legumes Pegaram Daniel Lançaram Na cova E ainda Além de lançar Na cova Pegaram Uma pedra E botaram Na porta Da cova Mas enquanto Colocaram Versículo 17 Foi trazida Uma pedra E foi posta Sobre A boca Da cova E o rei Selou Com seu anel E com o anel Dos seus grandes Para que Se não mudasse A sentença A cerca De Daniel Diga assim Comigo Queriam Não mudar A sentença Mas Deus Muda a sentença E eu sinto Graça De Deus Esta tarde Para dizer Para você A sentença Vai ser Mudada Não Alguém tem Que ver A sentença Sendo Revogada Não vai Precisar Fugir Da cova A sentença Vai ser Revogada Dentro Da sentença Ah tu não Entendeu não A sentença Vai ser Revogada Dentro Da sentença O que é isso pastor Vai ser História Dentro da história Vai ser Caminho No meio Do caminho Vai ser Porta Dentro da porta Aleluia Não vai Precisar Mudar de página Não vai Precisar Mudar de casa Não vai Precisar Mudar da cidade Não vai Precisar Mudar de cenário Jeová Está dizendo Eu mudo O Edito Na cara Deles Vão ficar Como o povo Dizendo Como foi isso A sentença Era para a morte Mas ele está Gritando Lá na cova Diga assim Deus vai fazer Na cova Tu crê Deus vai fazer Na cova Deus vai fazer Nesse contexto Vai ser Necessário Daniel Passar esta noite Na cova Mas essa noite Não mata Daniel Ei Você que está Na noite escura E está dizendo Parece que eu vou morrer Jeová Está aqui Esta tarde E está dizendo É necessário Passar esta noite Mas eu te digo Não vai te matar Dá para você dizer Para três pessoas Ei A noite não vai te matar 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 Quem te colocou na cova Não vai dormir Quem te colocou na cova Não vai comer Quem te colocou na cova Não vai escutar instrumento Mas na cova Tu vai ver anjo Passeando para lá e para cá Sente Entre Sente o anjo na cova Sente a presa Tu vai ver leão Vai ver leão Tu vai ver leão O gino vai ver Tu vai ver os dentes do leão Mas tu vai ver dizendo O anjo dizendo assim Até aqui Até aqui Até aqui Até aqui Versículo de número 18 Para a gente começar a encerrar Diz que o rei Voltou para o palácio Mas naquela noite O rei não houve instrumento de música O rei perdeu o sono E o rei ficou perturbado E lá na cova Tem anjo de Deus Dando ordem Aos leões Meu Deus Diga-se comigo Vai ser na cova Que eu vou ver O sobrenatural Na cova vai ter livramento Na cova vai ter visão do céu Na cova vai ter experiência Na cova Na cova a intimidade vai aumentar Na cova Jeová vai mudar a tua maturidade É na cova Na cova você vai começar a ter experiências Sobrenatural com Deus Um dia eu estava na cova A minha cova era Hospital da polícia Lá no Derbe E uma noite Eu me lembro Minha mãe estava lá Em uma madrugada Aleluia Uma cova Uma noite Escura Mas Deus manda anjo Irmão Deus manda anjo Você crê que Deus ainda manda anjo? Você está aqui Deus está mandando anjo Tem anjo visitando agora Nesse lugar Nesse momento Tem anjo visitando Sala de pessoas Quarto de pessoas Tem anjo visitando famílias Aqui agora Você crê? Você crê que Deus está dando ordem A anjo aqui Para calar a boca do leão O leão estava faminto Querendo te devorar Querendo te destruir Mas Jeová Está mandando um anjo Da limite É tarde do sol É tarde de limite É tarde do sol nascer No meio da cova Aí eu estava lá Tendo convulsões Atacos epiléticos E eu ali dizendo assim Mas Deus Eu tinha tanto sonho Tanto projeto E agora é só aqui Hospital Aí lá na cova O anjo cantou O anjo cantou Para mim Se você não crê Eu creio O anjo cantou Para mim Na rádio Cantando assim É no caminho estreito É pela noite escura É pela sombra da morte É na completa amargura Quando o homem diz Que não tem jeito Quando os remédios Não cura Deus se levanta E age Muda o curso Da história E ele pega A derrota E transforma Em vitória Irmão Eu tomava Gadernal De manhã E tomava Gadernal A tarde Era Gadernal De cinco e meia Da manhã E gadernal De cinco e meia Da tarde Um dia eu estava Contando esse testemunho Alguém disse assim Pastor Gadernal É remédio de doido Aleluia Era a minha cova E depois daquele dia Eu disse para o meu pai Disse para a minha mãe Eu não tomo Gadernal Nem de manhã Eu não tomo Gadernal Nem de tarde E alguém disse assim E os ataques Eu não vou ter Nem ataque de manhã Eu não vou ter Nem ataque A tarde Eu não vou ter Ataque Nem a noite Eu não vou ter Eu não vou ter Eu não vou ter Nessa história Abra a boca Abra a boca Abra a boca pra adorar Abra a boca pra adorar A mesma pessoa Que te colocou na cova Vai ser a mesma pessoa Que vai chegar lá E vai dizer Tá viva Tá viva Tá viva Tá viva Alguém vai perguntar Que tu tá viva Esperando dizer Morreu Acabou Mas eu sou surpresa Eu sou vida Eu sou vida Eu sou vida 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 Teve gente Que chegou aqui E disse assim Eu vou me esforçar Pra ir Uva Céu Porque pode ser Meu último ano Receba essa palavra Não é o teu último ano Eu sou vida 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 Tem saúde Descendo Tem nova história Começando Eu não sei se você pode Me permitem Mãe Naci Eu estou envolvido Por essa graça Eu não sei se você pode Ficar de pé Abraçar sua irmã E dizer Tem vida pra você hoje Mulher Tem vida pra você hoje Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Não vai Não vai Não vai Saúde Saúde Recebe saúde nos ossos Saúde Saúde da pressão Eu digo pra diabete Diabete se controle agora Eu digo pra pressão Pressão Se controle agora Eu digo para o AVC Recue agora Eu digo para o infarto Eu digo para o infarto Vai embora Vai embora Saúde Saúde Vida 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 Renovo do céu Está descendo Renovo Eu sou renovo Eu sou renovo Recebe renovo Recebe renovo Recebe 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 Batismo com o Espírito Santo Recebe fogo aí agora Recebe autoridade do céu Recebe alegria Recebe gozo Eu vi como tu chegaste Aqui esta tarde Eu te visito O Rebeca Maxulia Ele me chorabássia Ele me chorabássia Ele me chorabássia Ele me chorabássia Quem jogou Daniel na cova Foi jogado na cova No lugar de Daniel Os leões Que não comeram Daniel Comeu Os prefeitos Os governadores As famílias Os filhos E Daniel Pastor Daniel Continuou vivo 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 Ei Deixa eu te contar uma coisa Dario passou Daniel continuou Eu não sei se mais Que pode cantar Aleluia Mas está descendo Uma chuva Aqui hoje Eu escutei Quando alguém Disse assim Eu trabalhei Com a irmã Neuza Rodrigues Eu escutei Maria Alexandre Da irmã Neuza Da irmã Cosminha Vem irmã Irá sim E a história Continua Hoje é Deus Dizendo Deixa eu continuar a história Recua não Recua não Vem Avança Pega na mão da tua irmã E diga assim A gente vai avançar A janela vai permanecer aberta O joelho vai permanecer dobrado E o clamor vai continuar No nossa voz Quem vai permanecer com a janela aberta Quem vai permanecer com o joelho dobrado Quem vai permanecer clamando Se passou 80 anos E que venha mais 80 E que venha mais 100 Mas a igreja vai continuar Janela aberta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto